FAMIAAA Legrado de soro Legrado de soro Legrado de soro Legrado de soro E aí meu amigo, como é que você tá? Tranquilo? Com sono Sono? Ah, a gente tá gravando isso aqui de manhã A gente grava segunda-feira Deu uma merdinha, a gente tá gravando terça-feira de manhã E esse fero aí dormiu o que? Uma hora e meia? Vamos de 3 e 50? Ah, dormiu! Dormiu! E acabando aqui, você não sai do maior Vai dormir! Vai ter o quê? Às três da tarde? Deve ser três da tarde, sim. Vamos de seis e meia? Vamos de seis e meia? Quando acabar a JTV. Maiores loucuras na televisão esportiva brasileira. Foi mal, desculpa. Hoje está em louco. Está sempre perdendo um pouquinho da linha, né? Moleque, mas se tu ver legal esse programa, está acabando. Então a gente tem que apelar. Daqui a pouco eu vou ter que colocar... Talvez o pessoal vai sentir falta quando acabar? Ah, tem gente que vai. Tem, né? Tem fã, pô. Vagabundo vê bastante. Tem, tem fã. Tem gente que é fã do programa. Tipo, ah, eu vejo sempre lá. 120 caras. Tem um cara que me parou agora no jogo do Botafogo, tomou uma taca pro Fluminense. O cara falou assim, gostei muito daquele vídeo que estava você e o Casimiro e você soltou um peidaço. Eu acho que ele pensa que eu sou você. Moleque, se for isso... Em algum momento você soltou um peidaço. Não, claro, óbvio. Foi, agora é. Soltei um peido forte. Caralho, será que ele não sabe quem é quem? Caralho, gente, não é possível, cara. Se for assim, fodeu, pô. Caralho. Deixa o like, se inscreve no canal, faz os caralho de ar, eu tô no outro dia, vai. Casimiro, nosso muso inspirador. Cara, ele perdeu a linha nessa, né? Ele perdeu a linha. PVC rasgando dinheiro. Moleque, ele tá... Ele tá completamente... Eu não sei o que tá acontecendo com o PVC. Rock santeiro das ideias. Não, pai. Porra, tá maluco. Gastar 22 milhões de reais em rescisões de contratos de quatro técnicos em 18 meses... Deixa eu ver se tem uma nota de 20 reais. Tem. É fazer isso aqui, ó. Que é isso? Mas aqui... É, mas é. Eu colo depois. Que é isso? Eu colo depois. Mas é isso. É isso mesmo. Não, me dá aqui, passa aqui o Pix. Ele vai passar um durex. Mas foi isso. É que vale 20 milhões, é como se fosse isso pra gente, os 20. Você viu que a gente sofreu. 20 milhões deveria sofrer também com o clube de futebol. Eu tô em estado de choque ainda, por ele ter arrastado... Mas é verdade, cara. Ele vai colar. Deixa eu trazer... Eu vou colar. Eu espero que você colhe. Eu vou colar, evidente que eu vou colar. Eu ia dizer que é muito dinheiro, mas atualmente no Brasil nem é. Mas enfim... Eu vou colar depois. Tipo assim, o que tá acontecendo com ele, brother? Será que ele tá tendo ir pra um bagulho mais galhofado porque ele viu que ser inteligente e excelente e foda aí... Não dá pra ser inteligente no Brasil. Não tem como, né? Tá perdendo. Eles tão perdendo esse cabelo de guerra. Ele tinha o fã clube dele, que era forte, e que toda a gente tava participando. Pô, caralho, o cara escala a Coreia. Só que tem uma hora que escalar a Coreia não é mais legal. Não é, né? O bagulho é rasgar dinheiro mesmo. Tem um limite do escalar a Coreia, pô. O interesse popular cai muito. Sabe qual é o foda? É, daqui a 10 anos o pessoal vai lembrar assim, pô, qual ali no auge do PVC? O que que ele... Qual era? O que que você lembra? O bagulho vai falar. É, ele escalou a Coreia, rasgou dinheiro e desmaiou. É isso. O jovem hoje, ele quer a loucura. Ele não quer mais o conhecimento, tá ligado? Ah, pô, ele sabe exatamente a escalação da Itália em 30. Não impressiona mais. Agora, o que o meu WhatsApp bombou quando ele rasgou dinheiro, é uma loucura. Deve ser rasgou dinheiro. Deve ser rasgou dinheiro. Figurinha dele rasgando dinheiro. Ele não tem figurinha dele escalando a Coreia. Tem figurinha... Manda essa figurinha aí. Porra, cara. Queria ser tipo o Sextou. Porra, mas... Não, não tem... Isso é uma boa adição, gente. Cara, Sextou é forte, tá? Vou pro próximo. Aí vai começar a Balboa, Jay. O Cavaleiro do Caos. Leonardo Baran. Simplesmente o freestyleiro do ao vivo. Baran bebendo o caipirinha ao vivo. Alô, Jerome Valk. Se o Jerome Valk pode abrir uma Copa do Mundo tomando uma caipirinha, por que eu não posso abrir o Jogando em Casa tomando uma caipirinha? Traz uma caipirinha aí pra mim também. Eu acho que você pode, Baran. Muito obrigado. Obrigado, querido. Vamos abrir o Jogando em Casa hoje tomando aqui a caipirinha. É de lima ou é limão? É limão. É limão? Aí, Jerome Valk. Não vai dar certo isso aí, né? Faz favor, Roli. Se o homem pode abrir a Copa do Mundo com a caipirinha? É caipirinha mesmo, gente. Mas claro que é. É porque a televisão tem muita mentira, né? O pessoal toma chopp que é suco, né? Vem bolo que é isopor, né? O Didi fazia muito isso, né? Dá um tapa logo nessa criança. Um pouco açúcar, inclusive. É, é. Você vai participar caipirinha no Jogando, hein? Caipirinha no Jogando em homenagem ao Jerome Valk. Vou deixar a caipirinha ali. Qualquer hora pode dar uma bicada, viu, Rolim? Fique à vontade. Sim. Não vou dirigir mesmo? Ah, Bruno Formiga, por favor. Bota aí pra nós, ó. Bebe também, Bruno Formiga. Não, obrigado. Agradeço. Passo. Vamos lá, Bruno Formiga. O senhor não vai voltar dirigindo, não, pra casa? O senhor não vai voltar dirigindo pra casa? Iria, né? Agora eu já não vou mais, né? Vou de táxi, né? Bom saber. Você é o motorista da rodada. Não, a gente vai pra direções opostas, mas eu posso levar em casa. Abre aspas. Alô, Jerome Valk. Fecha aspas. Pô, tipo assim, é tudo uma grande desculpa pra fazer merda, beber, comer, e a gente vai ver aí que ele toma essa atitude algumas vezes. Algumas vezes. E a cara de cu de Bruno Formiga é loucura. Tenho certeza que ele não foi avisado antes, ele ficou assim, meio bolado, revoltado. Ele tinha, ele nessa época, ele era jornalismo PVC. Hoje ele é rasgador de dinheiro também. Moleque, ele nessa época, ele era tipo assim, não, porque o Messi tem 522 gols com a perna esquerda e 8 apenas de cabeça e 1 de pão. Hoje é, Zé Bucê? Hoje é, ó, o Zé Bucê, o pai do Messi aí, ei, não sei o que, porra. Tá ligado? Cara, vamos pro próximo, que é o Barão. Comendo hambúrguer agora, pra fazer a repensão completa. Ô, Zé Bucê. Vai. Boa noite, antes, boa noite, o que é hoje? Dia do hambúrguer. 28 de maio. Dia do hambúrguer. Pô, mas tá faltando pão por aí, hein? Tá faltando pão? Acabou o mundo desse jeito. Você queria comer hambúrguer? Putz, muito. Vamos lá. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Não, eu ia levar pra casa. Não era pra você, mas já que você falou, não era pra você. Coisa maravilhosa. Hoje é o Dia do Hambúrguer. Não era. Eu guardei pra levar pra casa. Olha aí, rapaz. Faça um pra mim, né? Lógico. É um pra cada um. É um pra cada um. Gente, olha o barulho. O meu é o maior. O que eu ia levar pra casa, é o Dia do Hambúrguer. Coisa foi, isso foi uma das maiores surpresas que eu já disse, porque eu vou dizer que eu tô com fome, é com fome. Coa mão. O meu também. Gente, o meu ainda é, olha, hambúrguer negro, olha só, tem um pano com barão. Maior, maior. Gente, mas a gente vai começar a fazer, agora, vamos jantar aqui, ao vivo? Não dá, né? Vamos conversar, por favor. Eu posso dizer uma coisa? E o seguinte, hein? Pô, moleque, esse hambúrguer aí era do, era lá na rua, lá no fim da rua? É, não é? Bom. Bom hambúrguer. Uma bomba de azia. Sim. Mas caralho. Mas quando você come... Ah, o que precedia azia, você vem. Quando você come certas coisas, aqui, ó, você tem que fazer um contrato com o teu estômago. Eu irei lhe foder. Vou cagar mole, sim, tá ligado? Vai voltar no meu esôfago. Sim. Vai, queimação aqui que... Sabe quando você faz assim, mais? Tá ligado? Essa carinha aqui, ó. É. Aquela sacola é sinônimo disso. É. Moleque, caralho. Quando tu via chegando, ó, caralho. Vou pegar um pedaço e vou ter uma azia. É foda, é foda. É foda. Agora, pra mim, é o supra-sumo de Leonardo Baran. Já fora da TNT. Já fora da TNT. Eu prefiro acreditar que isso é montagem, tipo, Mister M, o caralho. Esse é inacreditável, Leonardo Baran. passando por baixo de uma cadeira e dando merda. De uma escada. De uma escada. Forte. Essa aí, nem o anãozinho aí passa, né? É, sou... Você acredita nisso, nem a Conceição passa aí de barro. Você vai ver uma coisa que o Vasco vai ganhar o jogo. Eu vou provar que o Vasco vai ganhar o jogo. Passei embaixo da escada. Pera aí, meu querido. Vai derrubar a sua roda. E não vou dar azar ao Vasco. Tchau, gente. Ficou preso. Já estou agarrado. Tomara que o ataque é que o Vasco não agarra, hein? Pô. É... A gente está falando aqui de cena de filme. A gente está falando aqui de... Marvel. É CGI. Marvel é... 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 A gente está falando aqui, cara, de jogos para sempre. Grande momento. Futebol? Gol? A gente está falando de gol. A gente está falando de momento. Cara, sério, eu sei que passar para fazer a escada é azar. Mas, moleque, instantâneo, eu nunca tinha visto, moleque. Caralho! Ao vivo! Pô, está maluco. Mas, assim... Mas, moleque, que tombaralhaço inacreditável. É inacreditável. Ele dá o all-in. Isso é fato. Ele não vai para o meio a meio. Ele não vai pelo... Ah, vai ser legal. Ou ele vai fazer história. Ou vai se estabacar no chão. Nossa. O bom é que ele está na idade. O Baran está o quê? 50 anos? Pô, mas ele está na idade de dar uma merda, tá? Não, então. Mas, ele está na idade que você ainda pode rir sem remorso. Último sopro de quebrar o tempo. Mas, mas se o quando ele te fala... Moleque, será que estava bem, mano? Agora, eu não sei. Puta que... Acho que é o Ronaldo Castro que está lido com ele. Se é ele, eu já não rio tanto. Ou se vive ali no Caio, eu entro em pânico na TV. Pânico? Pânico? Pô, se é o Galvão Bueno. Está louco, filho. Não, aí não é engraçado. Mas eu admito que o Baran... Minha reação não foi de... de tentar isso. Ai, caralho. Não, não foi. Foi aqui, ó. Foi de... Pô. Tamo junto, o Baran. Espero que você esteja recuperado já desse... desse tombo aí. Veloso, responda a cabeça. Vai. Não deram um chute no gol. Eu quero que você comece aqui. Vai, vai. Vamos fazer só o primeiro. É só fazer assim? É, só... só dar uma talagada. Caralho, velho. Ah, que delícia. Não, vai chegar debaixo, pô. Debaixo? Como isso é assim? Assim, ó. Que Deus do céu. Nossa, mãe do céu. Não, ainda começou agora. Nossa. Nossa, que merda que era o seu cabelo, hein, Veloso? Como você vai ficar, velho, Veloso? Aí, ó. Nossa, gente, aposta. Ô, Souza, agora você. Nossa, ele tá parecendo um pintinho, velho. Tá parecendo... Olha aí, Veloso. Ô, Souza, você é bom pra caramba isso aí, rapaz? Eu trabalhei com isso aqui já, velho. É mesmo? Esse vento tá caindo tudo. É mesmo? É, trabalhei, pô. A bolsa que tá caindo o quê? Meu investimento tá entrando pro chão, cara. É isso, Souza. Vou deixar igual você, igual o Bozo. Ô, mas não tem negócio quando os caras do figurino vêm aqui dar aquele negócio lá. Se fosse pro Fausto, não tinha. Cara, o velô... O cabelo do Veloso... É ralo. Não vai crescer... Não vai. ...do jeito que tava. O maior erro que eu pude cometer na minha vida foi no início da pandemia eu ter semi-raspado o cabelo de uma forma artesanal. Ele já ficou meio... O moleque fez um M do McDonald's, né? Olha aqui, olha ao vivo. Ao vivo não perdoa. É. Não tem mais volta, né? Caralho, é foda. É o capacete do Magneto. E aqui, ó. Olha os bandeirantes invadindo. Ó. Sim. Vai comendo e vai levar, ó. E o Veloso já tá na... O vagabundo já desmagou ali. É outro também que... A força dos folículos capilares pra furarem a barreira do couro cabeludo já não é a mesma força. Cara, eu vou te falar um bagulho, cara. É outro que deu o all-in, mané. É. Ele foi pro entretenimento. Ele rasgou dinheiro ali. Ele foi total. Rasgou dinheiro. Deu PVC. PVC neles. Já era... Já era conhecido como o cabelo de mulher. O cabelo mais bizarro, mano. Acho que é o jogo da ida. Isso que é foda. Não foi uma eliminação. Porra, Velo. Precisa de um conselheiro ali, cara. Porra, é verdade. Porra, não tem como o cara, porra, fazer um... Postar uma porra dessa, cara. É foda. Pelo amor de Deus. O jogo da... E se virar? Aí ele tá careca e passou. E o cabelo lá... Não volta. Não vai crescer e não vai conseguir. Porque os palmeiros tem como voltar. 1x0. Tranquilo, eu diria. Porra, mas e o cabelo? Não volta. Muito complicado. Erro de planejamento. O que não é erro de planejamento é você ir no Sports, Beto, e palpitar. Flamengo e Tolima, por exemplo. Jogo bom. Jogo bom de dar teu palpite. Eu, por exemplo, palpitei que o Flamengo vai ganhar, mas não vai passar o jogo sem tomar o gol, porque o Flamengo não tá conseguindo fazer isso, né? Então, o que você acha? O pessoal foi comigo. O pessoal nas redes sociais foi comigo. Vai no Sports, Beto, lá tem as melhores odds. E o bagulho é doido. Vai dar gring, hein? No próximo vídeo. Você sabe que é o... Como diz o Maravilha, é o Maravilha. É o Maravilha diz isso sempre. Palmeiras, nove jogos sem perder. Lá é uma aliança. Bananeira, Guilherme, Guilherme, Caixa. Não, lá no Allianz Parque. Nove jogos com o técnico... Porra ali esse, Neto. Porra ali, hein? Olha lá o domínio. Boa, hein? Porra ali agora. Olha, ele é letrizante. Vai, Maravilha. Olha o toque. Ai, carambola. Quebrei a câmera. Meu Deus do céu. O que é que ele... Fomos pra lá. Quebrou? O que é que ele... Quebrou? Não quebrou não, tá no ar. Meu Deus do céu. Vamos voltar pro normal. Vamos voltar. Quebrou coisa aqui. Vamos ver. O que que você quebrou, Pascoal? Vai, deixa eu ver. Você tá no ar. Tá legal. Tá funcionando. Rapaz do céu. Nossa senhora é parecida. Tá funcionando. Meu Deus, tá funcionando aí? Tá lá também, o Merchan. Olha o Jesus. Funcionando. Tá tudo funcionando? Meu Deus. O Neto dá um bico pra frente, e a gente quase quebra uma câmera de 40 mil reais. Pô, ele não tá nem aí, mano. Com baixo. 40 mil reais. Baixo. Lembra que a gente quase quebrou essa porra? Puta. A gente era duríssimo. Tinha bem menos dinheiro que o... Crack Neto. O Crack Neto, ele tá nem aí pra nada. Não, mas ele tá nem aí pra nada vírgula, porque ele agradeceu a toda a santidade presente no céu. Ele foi... São José de Estadeu, aí foi pra Nossa Senhora Aparecida, São José. Foi embora. Ele faz isso em todos nesses programas, só pra... Mas na hora do desespero que você recorre a santidade. Ah, não. Isso é verdade. Não, isso é fato. Não, e não é porque o cara é rico que ele tá disponível, disposto a gastar 40 mil por bobeira. 40 mil por bobeira. Ah, foda-se, eu sou rico. Vou quebrar coisa. Que não é. Isso é coisa de maluco. Não é. Exatamente. Perfeito. A gente já jogou muito footmesa na redação. Cara, era tranquilo. Batia a bola em monitor. Nossa senhora. Não tinha câmera. Não era do tipo a nossa. Olha o monitor, o monitor. Ih, sai uma tecla do... Sai um enter. Nossa, moleque. Caralho. Porra, do nada... Ah, enviou uma... Postou uma matéria matando o Gabiru. Vai. O maior erro que você pode cometer é dar uma bola de futebol pra alguém que é agoniado com bola de futebol. O merdeiro Nato. E o Neto é essa pessoa. E cometeram esse erro mais uma vez. É. Mais uma vez. E o Neto fez essa coisa. O Luan, um a zero o gol do Luan. Gol do Danilo Avelar. Luan? É. Você falou que vai ser dois a um? Eu falei um a um. Um a um. E você? Zero a zero, primeiro jogo. Quem é campeão, Belo? Palmeiras. Vá pra puta que te pariu, seu... O que é isso, Belo? Até agora você falou quanto... Ai, que arraga. Até agora você falou quanto o Palmeiras agora veio. Quem que é? Vai dar quem? Minha opinião. Então, porra. É opinião, porra. Como é? Você tá caindo tudo no ar. O que é que porra uma porra de uma luz cair? Foda-se. Não tem nada contra o Palmeiras. Não, velho. Pela regra. É. Quem que passa hoje? Palmeiras, porra. Vai tomar no seu cu. E bico. Vai se fuder. E Roberto Carlos na bola. Moleque, inacreditável. Caralho, mas... E a bola volta, ele chuta, a bola ricocheteia, vai pro teto, quase quebra uma luz. É. E ele foda-se. Eu sou, porra, eu sou fã, velho. Eu sou fã. Fã, fã e não abro. Não abro. Não, não tem como. Ele, ele faz a... Ele faz com que a maluquice seja naturalizada, porque ele é... Falar a verdade. É. Sou visitado em falar a verdade. Vou mostrar um vídeo dele. Esse aí, eu acho que... Não precisava. Porra. De cueca no gentilho. Eu sabia desse vídeo. Também não sabia, não. Vai, Polícia! na minha frente na minha frente é sacanagem se eu perder o emprego porra craque o que não precisava não, não, ele faz assim e taca a mão dentro pra ajeitar a saqueta mas é porque quando você bota a cueca pra jogo da forma que ele colocou ele não preparou a piroca dele. Não, eu não tava esperando. Ali é uma oportunidade gigante de você sair com a fama de piru grande. E ele não tem, ele é complexado com isso, o Neto tem alguns momentos. Moleque, tu já ficou de cueca na tua varanda? Por exemplo, tem varanda na tua casa? É só daqui pra cima. Não, é tipo a janela daqui pra cima. Por exemplo, às vezes eu vou pegar uma roupa no varal de cueca pô, eu fico pensando, se alguém tirar uma foto minha, tomara que a dobra da cueca pareça que eu tenho uma piroca que parece um controle remoto da Samsung. Tipo, esses vídeos desses jogadores que a gente viu, essas fotos estão armados, claramente é dobradura. É dobradura, moleque mas porra, sério, mano. É uma dessa pra tua forma de pirocudo já ser espalhada aí. Mas se tu tiver um cotoco aí, é porque a piroca ajuda a guiar a dobra da roupa também. Sim, é. Ela dá o caminho, né? Porra, se você tiver uma uma pipeta de aula de química. O que eu acho que é o caso do Neto, né? Porque ele ele tentou, essa mão por dentro pra ajeitar o saco, foi pra falar assim cara, eu quero ajeitar o meu peru pra dar um volume que eu não tenho eu vou jogar tudo pra frente assim Não sei precisar o tamanho da piroca do Neto também não quero saber, porque do jeito que o Neto é, ele manda uma foto de maluco. Aquilo não queria ver o Casimiro? A verdade é o Casimiro falando do meu peru ou meu peru? Não. Não. Não, não é o que a gente quer. É. Próximo programa esportivo goiano. Tá muito foda esse vídeo. Que? Sem inacreditável. Falando do Napolino e Goiás. É o Napolino ontem? Isso aí é inacreditável, hein? Pô, vai tomar. Manda a bandelinha. Manda a bandelinha. Manda a bandelinha. O programa aqui é uma maravilha. Deixa eu voltar e sentar aqui. Vamos lá, uma vitória da Napolino ontem. 1 a 0. Merecida. Apesar do Goiás, no primeiro tempo, teve duas oportunidades que poderia ter feito o gol, não fez. Mas, tecnicamente, a equipe do Goiás é inferior à Napolino. A Napolino, no segundo tempo, mandou no jogo. Teve várias oportunidades para abrir o marcador. E abriu o marcador com um cara que tem qualidade um cara que chamou a responsabilidade do jogo da Sica, o Marquinho. Entrou muito bem nessa equipe. E, pra mim, o grande destaque dessa equipe da Napolino são dois jovens jogadores aqui da Napolino. Já foto pra mim uma baita revelação como zagueiro. E esse Felipe. Aproveita, hein? Aproveita, hein? Porra, mano. É surreal, pô. É surreal. É barba! É barbearia! E tem um cara do lado que tá mexendo no celular. Celular antigo, que não tinha. Ele tava mexendo no cobrinho ali. É que não tinha o que fazer no celular. Moleque, tem noção disso? Que a gente viveu nessa época também? Cara, inacreditável. Não tinha o que... Moleque, hoje eu tô aqui, como é que ele tá aqui? Instagram, cara... Eu pegava o celular, ou era pra ligar, ou era pra jogar um jogo. Só tinha essa opção. Tinha bons jogos, tá? Bons jogos. Se barba, é menor que os de hoje. Ah, indústria dos joguinhos. Não tô falando de jogo em jogo, boladão. Hoje não tem joguinho de celular que me prenda mais. É. Talvez porque na época eu não tinha rede social também. Eu achava qualquer merda boa. Ah, será que a rede social matou os joguinhos leviando do celular? Não tô falando aqui de LOL, God of Brivors, fodas. Tô falando de joguinho. Joguinho que começa e termina ali. Candy Crush. É. Porra, a Ana Beatriz é viciada em Candy Crush, tá? Até hoje. Viciada. Tá na fase de 600. O jogo que me, porra, acabava com a minha vida, esse foi o último que eu tive, Senhor Score Hero, isso aí é um diabo na tua vida. Bom. Não, isso aí, acaba com a vida. Por exemplo, a Ana Beatriz acorda, né? Ela acorda no horário de gente normal, tipo, sei lá. Nove da manhã, ela acordou. Ela pega o celular pra jogar Candy Crush. Ela joga Candy Crush na cama e aí o combo, né? Vrr, 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 vrr. História, rosco, brilho. Porra, eu só falo assim, porra, tá de sacanagem. Não é possível. Aí ela fala, porra, desculpa, desculpa. Né? Mas, moleque, o bagulho é... E ela é boa, né? Ela é boa no que ele gostou. Então, o Sugar Crush lá, porra, parece uma britadeira, porra. Parece que ela tá fazendo uma obra na cama, porra. Fala, porra, você tá zoando, porra. Porra, é essa, cara? O combo ele como? É. Aí eu já viro pro outro lado, tá ligado? Pra deixar clara a minha insatisfação. Porra, meu. É, porra, meu. Que sacanagem. Aí já... Porra. Aí já dá aquele... Aquela fofada, tá assim, bambam, bambam, bambam. Porra. Posso ver, não acreditável. Me causa um certo desconforto. Esse me causa um certo desconforto. É o primeiro que tu... Pô, eu achei todos... Que dá pra ver. Não, esse é desconfortável. É o Galvão Boi no Cartolouco. Dá pra ver. Esse eu fiquei meio... Hum... Ai, cara. Peraí. Aqui, ó. Aqui o quê, rapaz? Vou dar um passo no mito desse programa. Não é você, não? Ah, é... É aqui pra TV. Tá bojado já, hein, cara. Tão invadindo aqui, ó. Tá mandando o programa, Galvão. Vamos pertinho daqui, lá. Vem, moleque, Galvão. Vem com a gente aqui, ó. Moleque, Galvão. Aqui, ó. Nós vamos coroar o mito do Cartolouco. Tá abusado, cara. Cê tá... Te amo. Tite, muito mais bonito que o Alisson. Ah, isso é óbvio, né, gente? Não venhamos, né? É. Aqui, ó. O rei está coroado. Eu vou descer um pouquinho. O rei. O rei do Cartolouco, finalmente. Aqui, ó. Que coisa linda. Ó, esse é criativo, hein, Galvão. Esse é criativo. Esse é demais. E ele vem aqui e faz os outros de meio de bobo, assim, né? Aqui, ó. Tem um recado pro Tite aqui, ó. Vem, rapaz. Vem, você? Aprende a trabalhar em televisão, rapaz. Fora Tite em russo. Tem que levar o Wanderlei. Que fora Tite? Cê tá louco, rapaz. Vai embora. Cê tá expulso daqui. Vai embora daqui. Cara, eu não gosto. Tipo assim, ele vai... Ai, eu não gosto quando acontece isso. Ele vai, ah, uma lenda aqui. Aí o Galvão Bueno, que é o Galvão Bueno, né? Fica de braços abertos. Ele pula o Galvão e vai pra outra pessoa, que é o Wanderlei, se eu não me engano. Me incomoda o Galvão no vácuo. Em qualquer ambiente. No ambiente dele, então... Mas se ele não falou ali, tipo assim, porra, esse moleque tá furido comigo. É, e ele ainda fala assim, tá começando a fazer televisão agora, garoto. Você tá abusado. Ai, meu Jesus. Não consigo ver direito. O clima fica de provocação, né? Fica. O clima fica de... O cartão louco que é abusado mesmo, ele não percebe. Ele fica meio que espizinhando. Ai, meu Deus. Não, não, não incomoda, mas eu vi legal. Eu vi, na moral. Eu consegui ver uma vez só e fiquei passando, assim, não consegui. Ai, cara, o que foi pra reality, o cartão louco também é brincadeira. É, estão em todos, né? Ele tá exagerando. Tá exagerando. Lenda. O próximo vídeo... Vai. É um velho que... Hum. Que não quer mais saber das coisas e... Soltou um... Soltou um peidalho. Peido de velho. Peido de velho que, porra, tá na velha. É, é. Peida boa demais. Ok, então, vamos pichar aqui o Nino Paraíba e pelo lado esquerdo ele tá pichado. Esse um está marcando o outro, de repente. Pode ser que seja isso que aconteça. André, tá preparado. Tanto que rosto pra estreia, André. Pô, Mek, tu não é fã do peidaço, não, moleque? É porque esse velho, ele quis peidar, ele sabia que ia fazer barulho. Pô, tipo assim... Ele não tá ligando pra porra nenhuma. Eu, você, né, eu... Eu comecei a fazer live, eu falei pra galera isso. Falei, galera, eu vou fazer live, mas eu gostaria de peidar. Arrotar. Porque eu tô em casa, a live tem oito... É impossível durante... Você deixa o microfone ligado. Durante oito horas ao vivo, é impossível, ou seis horas ao vivo, é impossível que você não cometa um ato de um humano, pô. Tirar uma meleca, ruer uma unha, peidar... Putz, eu sou meleca, sabia? Pô, Mek, eu sou melequeira, pô. Eu sou melequeiro. Eu sou tatu, pô. Tirou, melecou, tatu. É, eu sou meleca, legal. Foda só isso. E aí, tipo assim, eu normalizei, só que às vezes eu exagero. Por exemplo, eu já peidei em gravação nossa. Alto pra caralho e vi. Já peidei... Vai ter um momento que você não vai diferenciar e tu vai peidar no encontro do trabalho da tua mulher. Caralho, moleque. E, tipo assim, eu peguei a fama do peido. O teu peido viralizou lá no início. Viralizou. Tu lembra na Champions que eu fiz um efeito de peido? De, tipo assim, a gente tava fazendo ao vivo os highlights e eu fiz um... E aí os caras falam, caralho, o Casimiro peidou na Champions. Que porra é essa? Ah, eu lembro disso. E eu fiz um ano e eu fiquei me explicando, assim, mas, pô, quando se explica parece tudo pior. Eu não peidei! É, porque eu sou o cara que peida. É. Tipo assim, pô, eu sou disso, galera. Não, não, eu sou. Aí, pô, eu fiquei de mãos atadas, pô. Bandeira que colocaram em você e você fez a questão de levantar sem querer. É, tipo, o Defante fala, porra, não sei, o que? Tá ligado? Ficou um silêncio e eu fiz um... Pô, vai tomar, meu pô. É complicado. E com isso a gente encerra. Acabou, né? Deixa o like, ativa o sino, se inscreve no canal. E segurar que o peido faz mal, hein? Faz! Faz, oficial. Peidem. Pô, normaliza o peido, pô. Você que namora, gente, deixa o seu cônjuge, sua cônjuge peidar, porque é saudável. Saudável, pô. Saudável. Agora, pô, em lugar público, assim... Só pensa se tiver certeza que não vai fazer barulho. Nossa, meu... Nossa senhora do céu. Ergue o braço. Valeu. Vamos junto. Vou botar um peidão quente, aquele fedorentasso em lugar público. É foda.